Segundo o relatório da Ouvidoria das Polícias de São Paulo, 82% dos 28 mortos em ações da PM na Operação Escudo no Litoral Paulista em 2023 são negros. O levantamento feito na gestão do atual ouvidor Cláudio Silva. A reportagem é de Daniel Lian. Pessoas negras representaram 82% dos 28 mortos em ações da PM na Operação Escudo no Litoral Paulista em 2023, segundo o relatório da Ouvidoria da Polícia apresentado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. O levantamento feito na gestão do ouvidor Cláudio Silva apresenta as atividades do órgão. Ele defende a implantação das câmeras corporais em toda a tropa, relacionando o uso do equipamento à queda no índice de mortes em intervenções policiais até 2022. Para ele, se houver retrocesso em relação à obrigatoriedade do utensílio, a letalidade nas ações da PM poderá aumentar. Essa ideia, se ela prosperar, tem um risco muito grande de aumento da letalidade policial. A gente viveu o período que não tinha câmeras e viveu o período que tem câmeras. E a gente também sabe que nas operações, quando as câmeras estão presentes, os policiais são menos violentos e restam menos pessoas mortas. Ele reclama da falta de diálogo com o governador do Estado, Tarciso de Freitas, e com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e enumera os impactos por não haver interação. Os impactos objetivos são que, infelizmente, a gente não consegue perceber que dois olhares podem produzir uma política. Então, um olhar produz a política, o outro olhar questiona, e esses dois olhares acabam não dialogando entre si e acabam impactando a política pública como um todo. A falta de estrutura é um dos principais obstáculos para um trabalho mais apurado de fiscalização e acompanhamento. De acordo com o ouvidor, ainda há uma série de desafios para que haja ganho de eficiência. As dificuldades são imensas. A gente apresentou aqui uma série de questões relacionadas às dificuldades enfrentadas pela ouvidoria no desenvolvimento do seu trabalho. Então, nós temos um prédio totalmente difícil de se trabalhar, que não tem acessibilidade, não tem AVCB, não tem internet, Wi-Fi, não oferece condições para aquelas pessoas de trabalhar efetivamente. Mas isso também chega na ponta. Você ter um olhar diferente do seu para a política de segurança pública que você quer apresentar para as pessoas também impacta também essa política. Quatro policiais se tornaram réus após uma denúncia do Ministério Público por supostas irregularidades em duas ações com mortes na Operação Escudo. De acordo com o relatório, há suspeitas de ilegalidade.